Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje, reunimo-nos diante da presença luminosa de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja, para elevar nossos corações em oração e louvor. Que sua intercessão nos guie neste momento de comunhão e reflexão. Que possamos abrir nossas almas à sua inspiração e sermos renovados pela graça divina. Ó Santa Catarina, esplendorosa estrela na vastidão do céu da fé, rogai por nós diante do trono do Altíssimo. Vós, que vos dedicastes inteiramente ao serviço do Senhor, concedei-nos a graça de seguir vosso exemplo de entrega e amor. Ensinai-nos, ó Santa Doutora, a sabedoria dos santos, para que possamos discernir os caminhos da verdade e da caridade em nossas vidas. Bendita Santa Catarina, que com vossa palavra inflamada de zelo missionário, converteste corações e reconciliaste almas com o divino amor. Concedei-nos a audácia de proclamar o Evangelho em todos os cantos da terra. Que nossa voz seja como um eco do vosso, levando consolo aos aflitos, esperança aos desesperados e fé aos que duvidam. Ó Virgem pura e consagrada, que em vossa unidade fostes exaltada pelo Senhor, ensinai-nos a despojar-nos de todo orgulho e vaidade, para que, como vós, possamos encontrar a verdadeira grandeza na simplicidade e na entrega aos desígnios divinos. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do poder transformador do amor de Deus. Santa Catarina de Sena, que em vossa profunda união com Cristo encontrastes força para enfrentar todas as provações, ajudai-nos a suportar com paciência e fé os desafios que encontramos em nosso caminho. Que em meio às adversidades, possamos encontrar a paz que vem somente da confiança irrestrita na providência divina. Ó Gloriosa Santa Catarina, que contemplastes a beleza da Santíssima Trindade e fostes inflamada pelo fogo do Espírito Santo, concedei-nos a graça de viver em constante intimidade com Deus. Que nossos corações se abram à ação do Espírito, para que Ele nos guie em todos os nossos passos, nos consolide na fé e nos encha de alegria santa. Santa Catarina de Sena, modelo de oração e contemplação, ensinai-nos a buscar em Deus a fonte de toda sabedoria e entendimento. Que em nossos momentos de recolhimento, possamos entrar em profunda comunhão com o Senhor, ouvindo Sua voz e deixando-nos conduzir por Sua vontade. Ó Santa Doutora da Igreja, que com vossos escritos iluminados dissipastes as trevas da ignorância e da falsidade, concedei-nos a graça de mergulhar nas riquezas da Sagrada Escritura e do ensinamento da Igreja. Que nossas mentes sejam renovadas pela luz da verdade, para que possamos discernir o que é justo e verdadeiro. Santa Catarina, amiga dos pobres e dos marginalizados, inspirai-nos a reconhecer o rosto de Cristo nos mais necessitados. Que nossas mãos sejam sempre prontas a servir, e nossos corações se abram à compaixão, para que possamos ser instrumentos do amor misericordioso de Deus neste mundo. Ó Santa Catarina de Sena, que em vossa vida terrena experimentastes a plenitude da comunhão com Deus, concedei-nos a graça de um dia contemplar a sua face no paraíso, que possamos, como vós, alcançar a santidade e a bem-aventurança eterna para a louvor e glória de Deus trino. Concluímos nossa oração, dando graças a Deus por nos conceder a intercessão poderosa de Santa Catarina de Sena. Que sua luz continue a iluminar nossos caminhos e sua proteção nos ampare em todas as nossas necessidades. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, permaneça em vossos corações. Que o amor de Cristo vos una como irmãos e irmãs na fé. Que a intercessão de Santa Catarina de Sena vos acompanhe e vos fortaleça em todos os momentos de vossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.